Fala galera, sejam muito bem-vindos para o vídeo de perguntas e expostas bem aqui no meu canal. A sede, eu claro, respondo as suas perguntas marotas da semana. Updex, né? Acaso você queira participar do próximo vídeo de perguntas e expostas, é só deixar só a pergunta marota bem aqui nos comentários, ok? É papo em Updex também. Como sempre, muito obrigado pelo suporte em geral aqui no crescimento do canal. Eu vou começar então as perguntas da semana. Bom, o Red me pergunta, ó, quando o anime do Mokushoku chegar, se eu vou trazer análises e episódios, e qual é a minha expectativa basicamente pro trilho do anime, né? Do Mokushoku e etc. É, o timing da pergunta é interessante, né? Eu tô gravando esse vídeo num sábado e tá pra sair novidades do anime do Mokushoku na madrugada desse sábado, inclusive. Ou seja, tem isso. É, sobre o trilho, tô com a expectativa alta, tá ligado? Espero que a gente veja, por exemplo, mais do Iron Sard, como tudo, Varghi, é, Donny, Anny, Nassas e o resto da rapaziada. Acho que a gente vai se surpreender, diria eu. Com relação à análise do anime, sim, eu irei trazer. Vai depender muito de quando o anime foi exibido, tá ligado? O dia certinho. Se eu não me engano, acho que o anime do Nanatsu era exibido às quartas-feiras, tá ligado? E pra quem sabe, né? Quarta, eu também cubro o mangá do Mokushoku aqui no meu canal. E já adiantando, beleza? Eu sempre vou dar prioridade pro mangá. Que é conteúdo inesto, saindo geralmente toda semana e etc. Porém, claro, que eu vou dar aquela atençãozinha pro anime. Depende muito de quando for lançado o dia. Só tô esperando essa confirmação. Mas análise, claro que vai rolar. O Danilo Nunes pergunta se eu gosto das séries inovestas, que é os games do Dragon Ball. Eu adoro, cara. Jogo basicamente os inovestas quase todo o santo dia pra fazer umas missãozinhas marotas aqui. Ele é muito bom, né, cara? Tá passando um monte de coisa pro game também, né? Gohan Beast, o Pico Laranja, Cell Max e só loucura. Pra quem tem interesse, inclusive, até cubro um pouquinho dos inovestas lá no meu canal de gameplay. Que é o Geek Gamer, sim. Então, é só você pesquisar, beleza? A casa você curta, cara, gameplay de um monte de games e por aí vai. Criança Gênia me pergunta, quanto tempo você acha que vai levar até que o anime do Boruto retorne? Pois é, né? Outra pergunta de time bem interessante. Amanhã, domingão, vai sair o episódio 293, o último episódio. Que depois disso, claro, o anime vai entrar em Yato. E só Deus sabe quando o 294 vai retornar. Que é uma pena, né? Porque a rapazinha lá da Japa não confirmou ainda, né? Quanto tempo o Yato irá durar. Os leaks, né? Barros famosos, rumores. As fontes de seu Zé. Estão indicando que vai ser um Yato de 3 pra 6 meses. Ou seja, tomou olhando em um retorno de Boruto, aproximadamente, né? Entre junho e setembro. E não se esqueça que em setembro, né? Vai rolar uns eventos especiais pro anime do Naruto. Pra comemorar, claro, os 20 anos, etc. Potencialmente episódios inéditos. Ou até mesmo alguma espécie de conteúdo, né? Reciclado, barra remake. A gente não sabe ainda. Porém, né? Tá esse vácuo do Boruto de 3 pra 6 meses. Nada confirmado, é claro, né? E o Gustavo Lopes me pergunta, em que momento do mangá você acha que o Percival vai usar o seu poder demoníaco mais uma vez? Pois é, né? Se eu não me engano, acho que foi no capítulo 9 e 8 que mencionaram isso, né? Tipo, a rapazada tava preocupada que o Percival iria potencialmente sair do controle mais uma vez. Mas ele tava, não. Eu sinto que vocês estão bem, meus amigos. Não sei o que. Ou seja, realmente, né? Esse é o gatilho pro Percival usar seu poder macabro. Ele tem que sentir que os amigos têm uma situação um tanto quanto complicada. Que não é o caso na atualidade, né? Menos pelo jeito, tadinho. Porém, vocês me entenderam, né, rapazada? Não tem jeito. Complicado, né? Porque, por enquanto, não tem, sabe? Digamos que não ameaça iminente por enquanto. Talvez quando a guerra contra a Karmelot começar. Aí sim, hein? O Carlos me pergunta se uma possível fraqueza da habilidade da Ida... Você já sabe, quando uma pessoa recuperar as memórias, todo mundo acaba recuperando uma atrás da outra. É o famoso efeito dominó. Eu acho que não, particularmente, seria um tanto quanto estúpido, tá ligado? Eu acho que, realmente, o poder dela funciona de forma individual, digamos assim. Até porque, né? É um poder onipotente. Ou seja, de capacidade ilimitada, essencialmente. Na minha opinião, eu acho que não vai rolar esse rolê, não, hein? O Juliano me pergunta se a Sarada e a Sumer vão fugir da Vila Oculta da Folha com o Boruto. Agora que todo mundo pensa, né? Que o Boruto acabou matando o Naruto é complicado demais. E eu diria que sim. Esse é o cenário mais plausível, tá ligado? Porque ambas acabaram não sendo afetadas ali pelo poder da Ida e etc. Ou isso, tá ligado? Ou elas podem potencialmente trabalhar como espiãs, sacas? Dentro da Vila Oculta da Folha. Até porque, né? Somente o Shikamaru sabia que a Armina era o imunes ao facinho da Ida. Era uma info que era mantida somente entre os três. Nenhum próprio Kawaki sabia e muito menos a Ida. Ou seja, seria interessante, né? Elas ficarem ainda assim com o Noha trabalhando juntas e só enviando info pro Boruto. Porém, se elas fugirem junto com o nosso querido Uzumaki também faria sentido pra história, claro. E o Daniel me pergunta se o nosso querido Pelgarde, você sabe? Em que momento ele vai começar a treinar o Pescival? Ele pode sequestrar o nosso menino Percy? Ou até mesmo se aliar ali com o Lyones e etc? Pois é, né? Todo mundo quer ver isso. O arco de treinamento do Pelgarde com o Pescival. O que seria, de fato, de ver as seleções, né, rapaziada? Eu sempre digo isso, né? Como tanto o Pelgarde quanto o Iron Side tem ali, né? Potencialmente a possibilidade de traírem o Arthur no futuro, né? Seja, claro, devido aos seus motivos particulares. A gente vê que o Pelgarde realmente se importa muito com o Pescival. Será que ele realmente estaria disposto a acabar com o menino, tá ligado? Ou até mesmo disposto a atrair o Arthur pra proteger o Pescival? Acho que sim. E eu espero que o Pelgarde não morra, inclusive. Deixa realmente ele treinando o Pescival em algum momento da história. Que momento seria isso? A gente não sabe ainda, né? Que a história não tá muito, digamos que, se desenvolvendo pra um futuro encontro aí do Pescival versus o Pelgarde. Porém, claro, né? O Nakaba sempre pode nos surpreender, obviamente. Para a última pergunta, né? O que eu achei sobre o novo power-up da Anny no Cap 99 especificamente, né? Eu adorei, né, cara? Até que, enfim, Anny ganhando um pouquinho mais de destaque. Que ela tava meio que ficando pra trás, né, rapaziada? Claro, tem o Pescival que é o protagonista ali do grupo. O Donny já havia ganhado alguns power-ups anteriormente. O Nassis, basicamente, também. E a Anny tava ali, né? Sempre passecando. Que raio de poder ser essa que ela meteu ali em cima do McDove, por exemplo, né, rapaziada? Eis a questão. Porém, eu tô curtindo, hein? O Guilherme me pergunta se tem a possibilidade, inclusive, né? O modo The One da Aguai ser azul e qual a minha opinião e etc. Eu acho que seria bastante estressante se ela realmente tivesse uma outra coloração, né? Pro seu modo The One. A gente já meio que sabe que o fogo dela, né? Tem uma espécie de coloração mais dourada. Eu até quero ver essa cena, inclusive, em formato de anime pra tirar a prova como tudo. Porém, de novo, acho que seria bastante estressante. Até prefiro que fosse um fogo verde, tá ligado? Pra remeter muito com a vestimenta que a Aguai geralmente utiliza na obra do Mokoshoku. Porém, um fogo azul também seria bastante badass. Nerd Geek me pergunta quanto falta, né, pra acabar o arco atual do Mokoshoku e tal. É, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente vai receber, no caso, o capítulo 100 na próxima semana. E de acordo, inclusive, com os spoilers atuais. É, basicamente, né, a gente tem um evento ali onde o Shion tá essencialmente morto. A mina lá do caos tá capturado. O MacDove, basicamente, também acabou sendo incinerado ali pelo Shion, tá ligado? É complicado. Só tá realmente faltando a plot daqueles demônios de elite, amigos da Lula, que vão ser ali confrontados. Ou, ou melhor, estão sendo confrontados pelo Lancelot e pela Aguai. Se o Nakaba vai ou não mostrar essa porradaria ex à questão, ele pode simplesmente cortar e só dizer... Ah, resolvemos no off-screen, por exemplo, mas, como todo, acho que o arco da cidade de Walnut, né, rapaziada? Já tá, basicamente, se encaminhando pra sua reta, afinal, a menos que tenha alguma espécie de plot de ser muito maluco, tá ligado? Ou, se realmente, né, o Nakaba quiser mostrar a luta contra os demônios de elite, dá pra dar uma rendida aí nesse arco. Que eu queria ver, particularmente, essa luta, né, a gente vê o Lancelot igual trabalhando junto, seria deveras interessante. Eu chuto que esse arco deve fechar, acho que, no mínimo, até o capítulo 7 e 5, vai. E pra não fechar as perguntas aí da semana, o Tihra Naka me diz o seguinte, ó. Você acha, né, se o Boruto pode, potencialmente, se olhar com o Code, etc.? Eu acharia isso sensacional, cara, e iria dar um rumo, né, muito interessante pra história também. Claro que, atualmente, né, tá esse momento de discussão na Fendon, se o poder da Ada chegou ou não lá na dimensão do Code, que é a dimensão do Diobi, blá, blá, blá. Eu, particularmente, não acho que chegou a esse ponto, sacas, até porque, cara, ter esse evento, essa dupla dinâmica, eu acho que seria muito interessante de se ver o Code já odeia, né, atualmente a Ada, odeia também o Kawaki. No caso do Boruto, né, ele, claro, não gostava do Boruto porque ele ferrou com o Ishiki e também queria utilizar o Boruto como sacrifício pro Descaldas, etc., mas agora a gente tem o Kawaki, né, mais ainda na jogada. É, basicamente, o Boruto se encontrar com o Code, de alguma forma possível, né, e dizer, ah, sabe, os caras ferraram muito com a minha vida, tu não quer me ajudar, não, Code, sabe, pra você se vingar também da Ada, principalmente, e o Code poderia dizer, o que, né, não tô fazendo, basicamente, é nada, eu queria muito que isso acontecesse. Porque se afetou o Code vai ser, basicamente, sabe, todo o rancor, todo o ódio que o Code tinha pelo Kawaki e vai ser transferido tudo pro Boruto, tá ligado, né, o Code vai ficar nesse caminho ainda de vilão paspalho que sempre apoia, porém, deixá-lo aliado, né, ali com o Boruto, acho que seria muito mais interessante pra desenvolver realmente o Code, tá ligado, com o pessoal, acho que porque atualmente tá complicado, né, rapaziada, convenhamos. Bom, e se somente é isso, o meu obrigado, é claro, a todos que fizeram as perguntas, é graças a ti, que esse tipo de conteúdo é possível de ser produzido toda santa semana, é claro, valeu mesmo, gostou do conteúdo, cara, se possível, deixa o likezinho, beleza, que ajuda muito aqui no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, de preferência também, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza, pra você ir perdendo o conteúdo inesto, bem aqui no meu canal, e a casa secreta também, ganhar certos benefícios eixos de marutos no Geekness 101, como você virou membro do canal, ok, pra você justamente ganhar um monte de benefícios, até a próxima, o meu obrigado, é nóis.